A palavra leva o homem a ter mudança, isso é bom, transforma, isso que é o bonito da palavra, quando nós vemos aqui os dois cegos em Jericó, Jesus está a caminho, a multidão começa a gritar para eles, para, fica quieto, cego, cala a boca cego, agora, você imagina se ele tivesse ficado quieto aqui, Jesus subiu para Jerusalém, Jesus não voltou mais, porque no decorrer daqui, nós vamos ver que ele foi crucificado, que ele foi morto, ele ressuscitou, mas ele não voltou mais passando por ali, ele não perdeu a oportunidade, não perdeu a oportunidade, e isso nos mostra que muitas das vezes, os gigantes se levantam, as dificuldades se levantam, e muitas das vezes eles tentam sufocar, tentam sufocar, e o que acontece, muitas das vezes você para, você volta, eu não estou dizendo que você vai perder a sua bênção, porque o que Deus preparou para nós, ninguém vai tomar, mas que talvez você mesmo possa retardar essa, essa bênção, e ele continuou gritando, se ele não tivesse continuado gritando, Jesus não ia passar nesse caminho de novo, e é, e a insistência dele, é que levou a cura dele, quando nós olhamos Davi e Golias, Golias chega lá no território e fala assim, aqui, quem manda é eu, o que os soldados de Israel fizeram, eles ficaram com medo, esse homem grandão, o que que, é um verdadeiro bully, né, aquele, esse é o jeito que Satanás trabalha, tentando muitas das vezes nos afrontar, muitas das vezes trazendo coisa, ah não, você não serve, você não presta, você não é isso, você não serve para isso, pelo contrário, Deus nos chamou, e se Deus nos chamou, é porque ele tem algo com nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.